Você já parou para pensar no tanto que as crianças podem aprender através da leitura? Pois é, e aproveitando que a Bibi está numa fase super literária por aqui, eu vim te mostrar o que anda rolando nessas páginas por aqui. Mentira tem perna curta, respeitar o próximo, ser você mesmo, todo bom conto sempre vai ter aquela moral da história. E é por isso que eu acho muito importante, quando a gente vai selecionar as leituras para as nossas crianças, que a gente valorize aquilo que está ligado com os nossos valores. Aqui em casa a gente sempre tenta fazer isso com a Bia, e a gente procura mostrar para ela livros que tragam coisas que a gente considera muito importantes desde cedo. Então, livros que falem sobre igualdade, livros que mostrem que as meninas podem ser tudo o que elas quiserem, livros que falem sobre temas diversos e curiosidades. Ela é uma menina muito curiosa, e a gente sempre valoriza isso quando a gente vai trazer um livrinho aqui para casa. A melhor parte dos livros são que eles ensinam, mas de uma maneira lúdica, de forma que as crianças conseguem começar a entender um pouquinho mais sobre o mundo, mas com uma linguagem que é muito própria delas. Eu lembro muito bem de quando a Bia tinha uns dois aninhos de um livrinho muito especial, que a gente tem um bem parecido até hoje, que ele era cheio de sons. Esse daqui tem janelinhas, está vendo? Então, a criança, além de escutar a história, ela interage. Então, ela abre, está vendo? Ó, e aí, esse personagem, ele vem para o outro. É muito legal, assim, para introduzir o tema livros, né? O objeto livro, na verdade, na vida da criança, que eles sejam interessantes não só pela história, mas também que a criança tenha curiosidade de abrir, tocar, interagir com aquele objeto novo na vida dela, de todas as maneiras que ela puder. Aqui em casa, esse livrinho que tinha sons, ele foi um sucesso. Ele foi presente de uma seguidora muito querida, que mandou para a gente na época. E a Bia amou, sabe quando você... Ela acabou com a bateria do livrinho, assim, ela amava, amava, amava. E foi a partir daí que ela foi aprendendo a interagir com esse objeto. E a gente sempre valorizou, quando ela era mais novinha, esses livros que têm essa história do toque, do sensorial, que eu acho que é muito importante nessa fase. Uma outra coisa muito legal, assim, mais ou menos da mesma época, talvez um pouquinho depois, foi na época do Desfraude, que eu ganhei de presente de uma super amiga um livro que falava exatamente sobre isso, mas de uma maneira super lúdica, de forma a tornar aquele momento, né, que a gente sabe que é um momento que causa muita ansiedade, tanto para a gente quanto para a criança. Então, precisa ser feito de uma maneira muito respeitosa. Então, a gente tinha um livrinho que falava do Desfraude, era um personagem, um bichinho, não me lembro o que era. Mas a gente leu junto dela e eu tenho certeza que ele ajudou muito a nossa família inteira, não só a Bia, a passar por esse momento de uma maneira mais tranquila. Além de ensinar lições que podem ser muito valiosas, os livros também podem ajudar as crianças a enfrentarem as suas situações naquele momento ou no futuro. E falando nisso, eu queria muito mostrar para vocês essa novidade, que a minha amiga, querida Flávia Kalina, lançou junto com Johnson's. São três livrinhos que falam sobre sentimentos e cada livrinho foi inspirado em um dos filhos da Flávia. Esse daqui, me sinto amado quando estou com raiva e tranquilo. Já esse daqui, me sinto amado quando estou triste e feliz. E esse daqui, me sinto amada quando estou com medo e confiante. Você pode ganhar esses livrinhos nas compras de produtos Johnson's nos e-commerces. E tem um link aqui embaixo se você quiser saber como você pode ter toda essa coleção. Uma pergunta que eu já recebi algumas vezes é sobre como a gente pode estimular na criança o gosto pela leitura. Porque, afinal de contas, tem muita gente que simplesmente não é atraída, não gosta de ler. E como a gente pode estimular isso nas nossas crianças, já que a gente já viu todas as vantagens que uma boa história e um bom conto podem trazer para elas. Uma coisa que aqui em casa eu percebi foi que, no caso da Bia, foi muito natural. Como a gente, desde criança, a gente fazia com que ela interagisse com o objeto livro e pegasse e a gente lia para ela, eu acredito que isso ajudou bastante. É um objeto que sempre esteve presente na vida dela. Acho que isso ajuda muito. E uma outra coisa que ajuda pra caramba é o exemplo, né? Eu estou aqui sentada, gente, no meu cantinho oficial de leitura. Eu gosto muito de ler, tenho o clube do livro, estou sempre atrás dos lançamentos. Os hábitos, né, gente? A gente aprende dentro de casa. Então, pode ser que essa sua vontade de estimular o hábito da leitura nas suas crianças pode despertar esse hábito em você também. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. Uma outra coisa que eu acho que pode ajudar a criança a adquirir o hábito da leitura ou o gosto pelas histórias é colocar isso na rotina dela. Aqui em casa, a gente tem uma rotina de sono que muda um pouquinho a cada dia, mas duas vezes por semana a gente fala com ela, que é para ela escolher um dos livrinhos e o Léo, né, meu marido, lê para ela. Esse é o momento em que ela pode escolher o livro que ela quiser. E quando o livro é grande, ele vai dividir na história, ela fica empolgada e fica ansiosa para chegar a hora de dormir do próximo dia do livro. E eu realmente acho que, por ser um momento gostoso em família, né, um momento de contar a história, de compartilhar uma coisa nova com a criança, dela descobrir um mundo novo, porque a leitura é isso, né, gente? A gente vive um mundo diferente. Eu realmente acho que isso ajuda bastante. E uma coisa legal é que muitas vezes, a gente estabeleceu que são duas vezes por semana, às vezes ela está tão interessada na história, quando o livro é um pouco maior, que ela pede para ter mais, sabe? Não, não quero fazer outra coisa agora antes de dormir, eu quero ler o nosso livro. E eu realmente acho que isso ajuda muito. Inserir a leitura na rotina da criança, uma vez por semana, duas, enfim, aí você estabelece aí a rotina que funciona melhor para a sua família, mas eu tenho certeza que vai ajudar a fazer com que a sua criança goste mais desse hábito da leitura. A Bibi gosta muito de livros de histórias, mas ela também adora livros de curiosidades. Então fica aí a sugestão de você tentar livros diferentes. Eu pedi para ela me falar qual era o livro favorito dela, e é um livro sobre animais. Olha isso! Ela ficou apaixonada por esse livro, e é um livro super, né, de muita informação, que a gente vai lendo aos poucos com ela. E uma coisa muito legal, às vezes, livros da sua infância podem fazer parte da infância da sua criança. A gente tem um livro na nossa família que os meus pais guardaram da minha infância, que chama Marcelo Marmelo Martelo. Você conhece? Me conta aqui embaixo. Mas é um livro que eu amava quando eu era criança, porque ele inventa nomes diferentes para as coisas. Então, não é colherzinha, é mexedorzinho, não é cachorro, é latildo. Enfim, é um livro que eu adorava, e o meu pai passou a ler para ela, né, quando ela está com ele, e ela amou. Tanto que ela passou a falar as palavras que ele usa. Então, falou mexedorzinho, falou latildo, enfim. Foi uma coisa muito divertida, porque eu já conhecia, ela tentou brincar comigo. E a criança, gente, é demais, né, eles são muito esponjinhas. Mas eu já conhecia, e por isso que eu entrei na brincadeira junto dela. Mas fica aí, né, gente, a lição de que a gente precisa realmente prestar atenção no conteúdo dos livros, porque eles aprendem tudo, eles são esponjas. Então, antes de apresentar um livro para a criança, a gente precisa ter certeza que ele é adequado para ela, certo? Gente, hoje eu fico por aqui, e me conta aqui embaixo quais são os livros favoritos aí na sua família, qual é aquele que a sua criança mais gosta. Eu vou adorar saber e trocar mais informações sobre isso com vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no Meu Bebê. Um beijo e até a próxima!